Saudações NetPBatikas sejam então bem vindos ao meu canal do YouTube mais uma vez e estamos aqui mais uma vez para fazer a atualização então da loja de Fortnite portanto faltam 5 segundos bora lá então ver o que é que é pequeno nos reserva para esta noite. OU SHIFO! O que que eu queria todo esta skin? Isto é um bocadinho assim fora do baralho, ofertas especiais, tem 15 skins boas portanto continua cá a pacote de lendas congeladas para quem ainda não tem, eu por acaso não tenho porque se é que ele está disponível, temos aqui a lamparina e a parte com a medicina sinistra, portanto 800 V-Bugs, caduceu portanto também temos esta picarita vital, uma picarita muito fixe e este claro é o conjunto então para o flagelo, é uma skin que tem o seu a super picaz não é portanto nigger como a noite temporada 6 está fixe e por acaso curto quando não é aquela não é o suficiente para comprar ok depois temos ah então temos a versão fundida e depois ah temos cá a peste é que não tinha a versão fundida a peste está cá buscando a cura portanto aqui está a mochila é boa da poplórica e este é então a skin da peste, boa da nice também, 1500 V-Bugs portanto este será então o conjunto total, depois temos o rachacrano da caveirinha não é que combina as cores para impressionar seus oponentes parte do conjunto arco da caveira e foi apresentado no jogo na temporária do céu também temos aqui estilos não é portanto assim temos então a caveirinha que tem estilos desbloqueáveis não é? desafios qualquer coisa aquém de uma dominação estilosa é inaceitável ok portanto os estilos que ela tem depois há de ser estes quando vocês entram a desbloquear claro que isto também já é uma versão a preparar o dia dos namorados não é? portanto temos aqui esta skin que não é muito fixe a careta esta skin que é a careta depois temos o destruidor está de volta à loja não há muito tempo que ele apareceu aqui no final do halloween não já depois disso quando lambas boas seguem o mau caminho portanto tem vários estilos como vocês podem ver aqui vários estilos de beira fixe fica um bocadinho dark o escudo é igualmente tem igualmente os estilos portanto fica diferente os estilos de barro todo o escudo tem o pesquete e vocês aqui podem ver tudo só tem dois mas pronto temos a picadeta navalha arco-íris temos a aquelas paz temos o corno que brilha e a linha de ferros 1200 ebugs Depois temos a Fria, esta desvolta Tive pela caçada Tinha saído a versão masculina há algum tempo Agora está cá esta Muito bem aquele cabelo ali manchado azul Temos também esta mochila O escudo runico Essa corte da skin Temos também o ataque urbano Dê duro e faça as jogadas Portanto o ataque urbano está cá É uma skin que eu gosto muito Para aqueles mais aficionados Que é assim mais Peirinho e tal Temos o avião de papel Agora com o dobro de duras dobradas Portanto pelos clipes e tal Portanto está muito nice Há que Supostamente qualquer coisa Num papel desenhado É uma pista Mas pronto 800 fibregos é um guairo Esta também é choradeira Também está cá Temos a carangajita Isto acaba dessa cabeça Nos desafios de um perão E é relativamente a ponto de um violão E temos o rolo renegado Ok Quarto conjunto assassinos Aerozóis 1900 fibregos Depois temos aqui A parte das ofertas especiais Temos o Shifu Bem que tem este chapéu assim Mais um fixe O Shifu O mestre Shifu Esta skin está nos ficheiros do jogo Há bastante tempo pessoal Há bastante tempo Afiado e robusto Portanto Shifu É uma skin que eu se calhar Vou comprar O de kunai Ok Está fixe Estou mesmo tentado a comprar isto Mas pronto É pá Está difícil Não é? Está difícil Mas pronto Temos aqui a picareta Como da sabedoria Não sei o que ela faz É fixe É muito parecida a uma que nós já conhecemos Mas pronto E o dimensional É pá Estas duas skin No ângulo lunar Na casa esquerda Este vermelho aqui Gosto preto e vermelho E este Está mesmo baseado nessas coisas Portanto isto Vocês já conhecem Não vale a pena estar a mostrar A garras do tigre As marinhas da sorte O ratinho A tigresa Já que há Já que há grande tudo Temos também o dragão da fumaça Continua cá Muito fixe As adagas Muito fixe Portanto vocês viram isto tudo no último vídeo E continua cá o gun Voltou para a loja o gun Portanto o gun é O gun O gun é o avatar Não é? Portanto Quem conhece o avatar Sabe perfeitamente Que é Domingo o movimento Iglesias dos elementos Portanto é baseado nisso Mas está fixe Tem os teores gun Depois temos o O levantamento de Charlie Exatamente Aqui está E temos o terreno ninja Que é novo Não acho que não é assim de especial Pensei que fosse ter que ter Mas não Depois vou tirar a loja certamente Portanto temos aqui estas skins todas Eu estou tentado a comprar o Shifu E também o nosso amigo dimensional Portanto Digam aí nos comentários O que é que acharam desta loja O que é que estão a achar das skins exclusivas Para este Adelonar do rato O que é que gostam O que é que não gostam O que é que acham que ele deva comprar E etc Digo ainda nos comentários Tudo o que vocês quiserem Não se podem esquecer De usar o meu código Após Porque assim estão-me a ajudar E a ajudar o canal O SunFair Espero que esteja tudo bem com vocês Espero que tenham tido Algumas vitórias royales Tenham curtido bastante deste fim de semana Não desespera Vai ser uma semana muito rápida Vai ser uma semana muito rápida E daqui a pouco Temos então mais um update Temos mais skins Libertades Vamos ter um novo modo de jogo Eu acho que deviam ver Ou pelo menos um bocadinho Ver o vídeo que saiu então Que vai sair ou saiu Está no canal Sobre o novo motor de jogo É por isso que Epic Games anda A adiar constantemente A nova Season E basicamente O PgB meteu Edifícios Ou seja Um mapa interativo Ou seja Dá para destruir Dá para destruir E o Fortnite não podia ficar atrás Porque é ele que detém Esse motor de jogo Que está por gente Então no PgB PgB para os amigos E então vai inserir isso No próximo update Eu sou o Netbear Espero que esteja tudo bem com vocês NetWeb is off Arrasem